A loja, aprovações e abertura O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Estúdio de beleza, Tainé Santiago E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá na minha cara que não sente nada Fica lá consciente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Sabia Records Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só beijo você Só beijo você Que é o Divulgações Enquanto éramos tão próximos Como é que eu vou me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estou vivos aqui E aí São Paulo Eu voltaria e apagaria Já me vi no saque Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Deu certo, João Tão tarde É diálogo aqui Eu ia te pedir O J, sempre garante Eu votaria e apagaria Já me temos aqui Eu não sou novo Quem foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei Eu não sou novo Quem foi eu que não quis Eu não sou saudável A nossa visão A gente se perdeu e não se Talvez agora Seu amor, então tá Tão tarde E agora Seu amor, então tá Tão tarde É diálogo aqui Eu te amo tanto, São Paulo Deus abençoe você Joga lá em cima Bom, bom O de São C10 gravando tudo ao vivo Arnaldo C10 Se quer um conselho Se quer um conselho Faz a cair na terra Enquanto não passar de vez E aí conseguiu E aí conseguiu sair de vez E aí conseguiu sair de vez E aí conseguiu sair de vez Que é um de irrogações Que ela tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou, já pensou Já pensou se ela só cabe o nome Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz a paz de mim Ela lembra de mim Puxa o de cabelo Ela lembra de mim Joga, chega aqui no bumbum Alô, gatuno Esse é o gatuno Faz o meu conselho Faz a cair na terra Enquanto não passar de vez Vai conseguir sair ileso Cadê o Jota? Cadê o Jota? Leve pra caixada Cadê o Jota? Quem ela tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou, já pensou Já pensou se ela só cabe o nome Joga, 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 joga Se for fazer amor Faz a paz de mim Ela lembra de mim Puxa o de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz a paz de mim Ela lembra de mim Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Ela lembra de mim Ela lembra de mim Ela lembra de mim Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Só quem tiver bebendo Levando o seu copo aí Bora tomar mais Eu, eu, eu Você me perdi Aí o Jota gosta, vem Você me perguntou Por que estou assim Com as horas e o chão Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Quem tá apaixonado, quem tá comendo água Levanta seu copo aí Canta pra mim, São Paulo, canta! Coração ingênuo, São Paulo Coração ingênuo, Teu Todo esse tempo Coração ingênuo, São Paulo, canta! Tchau! 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 Mais gosto Verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas está sujeita à solidão Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca A loja A loja promoções e aventuras Será que dá Pra amar alguém, manda outra pessoa Fazer amor Será não vai ser a mesma coisa Benzar uma boca lá Vista de outra Na cama do atual Com a mentira No ex Segue errado Sou presa ao passado Tendo no presente Quem me faz tão bem Como amar alguém Amado ou pra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Um abraço a galera do Uber Toda a galera aí de aplicativo Um beijo Galera dos paredões e por Tiago Aquino Será que dá De amar alguém Amando outra pessoa Fazer amor Será não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca Pensando em outra Na cama do atual Com a mentira e o ex Segue a cara Estou preso ao passado Tentando o presente que me faz tão bem Como amar alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil É sensacional É sensacional Como amar alguém Tem que ser Vem, joga E ela me quer, não para não, meu bem Eu disse, vem, joga E eu falei, eu tô me baixando E ela me quer, meu bem Eu sou seu trampado, não vem, jogado de lá Eu disse, é sensacional O jeito que ela faz comigo Para do que eu tô Eu deixando minha boca com a mão Joga, joga, joga Joga, joga, joga Não para não, meu bem Olha, mas gatinho A calibrada tá vindo, hein Eu deixando minha boca Eu tô me baixando Vem jogar, vem ver Tocou a marcha de noites Os convidados, olha Seu pátio levado, sua mãe só chora Que é um divulgações Só de olhado nervoso, pressão de surdo groto Castelo O matrimônio que era pra ser meu Esse casamento só tem um defeito Esse casamento tá com o nome errado Era pra ser um aí tu Joga, 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 joga Joga, 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 joga E agora vou ter que ser precalado Felizes para sempre, ao prazer Oh, gato Quando você me toca Vai me arrepender a pele Suas palavras não Alô, São Paulo Alô, São Paulo Enganando quem? Digo, divulgações Numa vida a gente pode ser tudo Já vai ser as mãozinhas geral, 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 geral Pro lado, pro outro, já Já não vou recair A rocha é São Paulo dia 11, dia 12 de agosto São Paulo de Santos É Se ela nem cabeceira Segura a baixanha Segura a baixanha Eu tenho novidade pra cantar pra vocês Novidade, novidade, primeira mão Vai O cai a madrugada é muito tempo Sem se ver O sol não tá machucando no peito A minha vida só O bicho, nossa coração tá falando do você Já te fiz, já fiz de tudo pra esquecer Já lhe disse dominar o coração O bicho, nossa mata as leis do Se o cheiro do perfume E você deixou O lençó do você O que o prazer Quando eu de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Tem alguém apaixonado aqui, São Paulo Vem dizer que é da minha A minha vida só Mas não tem alguém apaixonado ali E você vai ser lindo ver você E você vai ser lindo ver você O senhor não me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me põe dois braços Me põe dois braços Me põe dois braços Me ajude a viver Eu te juro Toma conta de mim Só quem gostou dá um gritão pra gente Aê Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil Eu pensei e não vi, as luzes são claras Me enxugou, me acusou de trair você Você brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a bicha caiu, vi que fez bombagem Eu nunca te traí, tudo isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me morri quando cê sumiu E o que eu não fiz com você, não vou fazer Comigo ver a bagunça que você deixou Não liga mais, não vira atrás Liga, aceita que a fila andou Se eu te amar, amei o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando o mês sucesso e florei o seu Pergão tá desculpada Vai com Deus Lampado, mágoa, mais adeus E que eu me esquece, foi o que eu fiz Tô lua boa, eu tô feliz Se eu te amar, amei o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando o mês sucesso e florei o seu perdão Eu pensei e não vi Ações são claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou, nunca mais me ver Só que a bicha caiu, fico e fez compagem Eu nunca te traí, tudo isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Comigo não é a bagunça que você deixou Não liga mais Não vira atrás E dá a aceita que a fila andou Se eu te amar, amei o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando o mês sucesso e florei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo uma água Mas adeus É que eu me esqueço e foi o que eu fiz Tô lua boa Eu tô feliz Se eu te amar, amei o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando o mês sucesso e florei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo uma água Mas adeus É que eu me esqueço e foi o que eu fiz Tô lua boa Eu tô feliz Tô lua boa Tô lua boa Tô lua boa Eu tô feliz Obrigado.